E ae, preparados para, se não o último, o penúltimo vídeo do jogo, do detonado do God of War Ih rapaz, pensava que tinha travado o jogo já É só seguir até a caixa de Pandora aqui e apertar R1 E aqui E vamos ganhar outro, vamos pegar o poder de novo Agora o corte ficou do bem E vamos finalmente para a parte final da batalha contra Zeus Aqui vocês veem, o corte está com o poder de negócio Aqui é só ficar apertando o quadrado Quadrado direto Quadrado, quadrado E quadrado É a melhor opção aqui E se vocês sofrerem algum dano dele, vocês morrem E... Acho que... não Acho que ainda... agora sim é o último Pronto, vai voltar para o corpo dele Vai lá, Kratos Não, né? Para que espada? Para que espada? Pega na porrada mesmo Só ficar batendo aqui Toma 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 Aqui vai ter que ficar batendo uma eternidade Ah... Nossa, cara Deve estar muito moída a cara dele Deve... Mas deve estar muito moída a cara dele Aqui é só ficar dando porrada mesmo Não tem muito segredo Ele já entrou Está batendo até a morte Tem que ficar apertando uma bolinha mesmo Tá? Isso daqui demora, então eu vou ficar quietinho Não, eu não sou, cara Parece que o jogo buga Demora pra caramba Isso daqui Toma 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 E demora 5 minutos, só uma porrada na cara dele Isso demora mesmo, beleza? Tem que bater muito pra ter certeza que ele tá bem morto Não tem que bater muito pra ter certeza que ele tá bem morto Não tem que bater muito pra ter certeza que ele tá bem morto Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar até 7 minutos e meio apertando bolinha e vou parar de apertar bolinha só para ver. Ah, vamos, Craigs. Agora... Acaba nunca? Vai ser só um vídeo assim? Vai ser só um vídeo. É, a água não acaba nunca? É, a água é 9 minutos. É, a água é 10 minutos. Olha, eu vou estar parando o vídeo por aqui e quando isso acabar eu volto na Good Sending depois disso. Tá? Eu não vou pular nada praticamente. Fui.